Quem aí já ouviu essa música? Essa atmosfera toda especial foi criada na Praça do Idoso na manhã deste sábado, onde ocorreu o primeiro encontro de bandas musicais organizado pelo Sesc Marabá, com a presença da Banda do Exército Brasileiro e também das nossas preciosidades regionais. Estamos com a parceria hoje com a Banda Municipal, com a permissão da Maestrina Scherer e da Shirley. E contamos também com a presença da Banda Batuqueiros de IPGA, em Brejo Grande do Araguaia, através da coordenadora Kézia Morim. Desses que vocês estão ouvindo, que são a Banda de São Félix, do Estação Conhecimento, com a Iniciativa Vale. A intenção foi reunir todos esses músicos para ter exatamente isso que vocês estão ouvindo e vendo. Algo alegre, algo que possa trazer às pessoas uma opção de enxergar a vida com os outros olhos, sair do comodismo, sair da tristeza e vir por um ambiente em que o som, a música leva, em que nem palavras são possíveis de alcançar. Esse é o verdadeiro valor da música. Aqui, inúmeras apresentações foram executadas, com a presença de técnicas musicais. Quem também está à frente de outros projetos, veio agregar nesse dia. Trouxemos a Banda Batuqueiros de IPGA, que é uma iniciativa da Secretaria de Assistência Social, que acompanha as crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. Trouxemos para o evento, agradecemos inclusive o convite do SESC de Marabá, e é uma honra estar aqui com vocês hoje. Trabalhos como estes são desenvolvidos aqui em Marabá, que são fortes pilares da conduta jovem, atraindo adeptos da música instrumental, assim como a turma da Estação Conhecimento, que vem crescendo. A Banda São Félix, da Estação Conhecimento, é um trabalho que começou em 2017, começamos com poucos componentes, e esse trabalho foi se fortalecendo muito. Hoje nós temos mais de 40 jovens e adolescentes, nós não nos apresentamos só em Marabá, somos convidados também para nos apresentar em datas festivas em municípios circunvizinhos. Quero parabenizar o SESC por essa iniciativa, por estar aqui promovendo esse evento, dando oportunidade às instituições civis e governamentais a participar desse evento. E é isso, eu acho que é fortalecer essa cultura de bandas, justamente numa data tão festiva e importante para o Brasil, que é o 7 de setembro. Esse foi o primeiro passo, e mais eventos como esses vão potencializar a cultura musical da cidade. Em nome da nossa gerente da Unidade Marabá, Neila Maia, e o nosso coordenador cultural, Josimar Dantas, agradecemos a todos que estiveram presentes no primeiro encontro SESC de Bandas Musicais de Marabá. E muitas edições virão, e assim damos o primeiro passo. Obrigado a toda a comunidade marabaense. E finalizando esse momento de partilha, encontros de música, aqui em um dos corações da cidade, a Praça do Idoso. Olha, muitos jovens se unem hoje para finalizar com o Hino de Marabá, trazendo ainda mais significado para esse grande dia. Obrigado.